Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Aquela linda salva de palmas Meus amigos, vamos ter hoje mais um daqueles cultos abençoados Eu convido você em casa a permanecer conosco Porque o que nós vamos estudar aqui, a palavra de Deus vai produzir fé no nosso coração E quando ela produz fé, a bênção de Deus é inevitável Deus vem, Deus abençoa, Deus cura, Deus liberta Mas tudo é no entendimento Eu não sou nada poderoso Não tenho um negócio que eu estava orando um dia Veio um raio, bateu na minha mão Isso é tudo história fiada Isso é que é história para enganar a criancinha Não existe isso O poder é do Senhor Uma vez falou Deus, duas vezes eu o vi O poder pertence a Ele Está lá na Escritura Sagrada É Ele que cura, que liberta É Ele que nos trouxe aqui hoje É Ele que está falando ao seu coração Ele está lhe preparando para o futuro Ele está lhe abrindo o entendimento Está lhe dando poder para você reivindicar E o segredo é não sair da presença dEle É ficar firme, inabalável, decidido Naquilo que Deus tem falado Isto será o que vai ocorrer na minha vida A Bíblia Sagrada tem um versículo Que eu pego desde criança E eu reivindico esse versículo Está em Provérbios, capítulo 19 E esse versículo é muito importante Para você ter o final da sua vida Muito abençoado Aqui diz o seguinte Versículo 20 Ouve o conselho Deus está lhe aconselhando A palavra se lhe abriu Ouça, agarre, segure Você não sabe o dia de amanhã Missionário, eu estou muito bem com a minha esposa Muito bem com o meu esposo Glória a Deus que continue Mas o diabo pode estar preparando um golpe Então você tem que segurar É ouvir o conselho de Deus E fazer o que Deus está falando Eu estou muito bem de saúde Eu vou chegar aos 120 Muito bem Eu já vi gente falar isso E morreu antes dos 70 Olha a coisa séria E morreu até mais Ou alguns morreram até mais novos Então ouve o conselho E recebe a instrução A instrução de Deus Não desperdice O Todo-Poderoso Aquele que criou os céus e a terra do nada Aquele que não tem problema algum Que até de uma pedra como o de Jesus Faz um filho de Abraão Ele está lhe ensinando Está lhe corrigindo Porque ele é seu pai Ele quer o melhor para você Você não deve ter ninguém como o seu padrão Não, porque eu vou ser igual aquela pessoa Coitadinho de você Não seja Seja você único Tenha como exemplo o Senhor Jesus Então ouça o conselho Receba a correção ou a instrução Mas para que eu vou fazer isso? Olha que explicação bonita Para que sejas sábio Sábio Nos teus últimos dias Todos nós vamos ter últimos dias Eu já tive a minha infância Mocidade Já estou com 17 Esse ano eu me apresento no exército Para servir a pátria Quer dizer E um dia eu vou embora Todo mundo vai embora Não tem ninguém que vai ficar para semente aqui Os nossos pais De alguns já foram Os avós já foram Os bisavós já foram O triavô O tetravô O petavô E por aí afora vai Até que chegue lá Noé E depois Adão Todo mundo partiu O céu não é diferente de ninguém Agora Tem que ser sábio Nos últimos dias Tomar conta de si Não ficar falando bobeira Fazendo bobeira Deixando algumas coisas lhe dirigirem E você dando um show por aí Você não tem que dar show nenhum Você tem que ser um abenço Em nome de Jesus Amém? Olha, domingo que vem A Santa Ceia Santa Ceia de Abril Nós vamos ter Uma Santa Ceia Muito abençoada Serão sete cultos Sete, nove, onze, quatorze Presta atenção Que é dezesseis Quando não é Santa Ceia É dezesseis e trinta Mas dezesseis Dezoito e vinte horas Começando vinte minutos antes Aquele dia que você já prepara É a partir de hoje Deus Domingo eu vou comer Do corpo de Jesus Beber do sangue de Jesus Que eu quero ter vida em mim mesmo Como disse Jesus Não venha de qualquer modo não Despreocupado Não, já venha com aquela decisão Eu vou buscar a bênção E ore por nós Que vamos lhe dar o recado Para que a gente possa lhe dar Aquilo que realmente Vai lhe ajudar Em nome do Senhor Jesus A gente tem que ir Um ajudando o outro Você ora por nós Nós chegamos Entregamos a palavra E nós vamos lhe abençoar Em nome de Jesus Amém Daqui a pouco Você vai ver Eu passei no culto anterior Você não acredita Um homem Veio para a festa Aqui em São Paulo Ele não usou Cavalo Ah, é muito Muito lento Ele não usou Automóvel Ah, não é muito Dispendioso Nos ônibus Nem pediu Passar de vião Para vir Foi Deus que trouxe E foi Mais em cima De uma bicicleta Irmãozinho Andou 407 quilômetros Da truta De bicicleta E estava forte Tremendo Terminou o culto Você vai dormir Não, já vou dormir Na estrada Que amanhã Eu tenho que estar Na minha igreja No culto lá Em nome do Senhor Que coisa bonita Tem muita coisa boa Pegaram testemunho Que eu nem sabia Porque não dava Para pegar testemunho Eu mandei Quem não podia andar Andar Mas não tinha condição Tinha lugar Que tinha 6 pessoas Por metro quadrado Aquele canal Que falou Beceira Tinha 50 mil Eu vou pedir a ele Para poder retratar Ele devia medir Ou então Se não tiver alguém Eu posso mandar Um matemático para ele Eu peço Eu ponho um anúncio Eu preciso de um matemático Só para ensinar Ele mede ali Mas já tem a medida Até no Google Dá para fazer isso Qualquer pessoa faz Você mede assim E mede assim Então você faz O quadrado ali O retangular Não sei como é Que vai ser ali É retângulo Que é mais comprido Então o que você vai ter Quando está normal São 4 pessoas Por metro quadrado Quando é aquela festa Que tem na Paulista Que eles falam Que é 2 milhões Não tem 300 mil pessoas Por quê? Porque a Paulista tem 54 metros Por 3 quilômetros Isso vão até a bregadeira 2,800 Então 108 pessoas Por 2,800 Vê quanto é que vai dar Mas ali eles ficam dançando Então é 3 É uma, duas por metro Quando fica ali Igual fica na frente ali Tinha lugar Tinha 6 Na frente tinha 6 pessoas Tudo coladinho no outro Até ninguém gosta de colar não Começa a colar só Encosta aí Mas tem essas coisas Ele está vergonhoso Aí eu fico pensando Vergonhosamente Fala assim Que jornalismo É que eles têm Quando falam Você tem que falar Mas será que é verdade? Porque se mete em uma coisa Mete na outra Ou não tem alguém por trás Que pagou para mentir Misericórdia Não quero nem pensar isso Vamos parar com esse negócio De pagar É que isso não está certo Vamos falar só a verdade Quem fala a verdade Sabe o que diz a Bíblia? Manifesta a justiça Fala a verdade sempre Verdade não machuca Verdade liberta E conhecereis a verdade E a verdade E falareis a verdade E a verdade vos libertará De qualquer outro engano É tão triste Quando a pessoa Aqui não vamos falar mentira Aqui para poder diminuir Aqui não vamos falar O povo não é bobo não Voltando a palavra de Deus Para você ser sábio Nos últimos dias Ouça o conselho Receba a correção E Deus vai lhe guardar No teu último dia Despreze o conselho Despreze Você vai no último dia Ficar Como é que é o seu nome? Não sei Eu não moro Coitado de quem está assim Não é pessoal? Então temos que nos precaver hoje É o conselho de Deus De quem nos criou De quem colocou Cada molécula Cada celulazinha Do nosso corpo No devido lugar Esse nos preparou Para a grande vitória Em nome de Jesus Vamos rodar um testemunho aí Roda um testemunho Por favor Maria Luísa O que Deus fez por você? Veja bem Muitas minhas juntas Todas estavam doendo De repente E tem uma tendinite Aqui na cabeça do fêmur Também E depois que Aqui esse lado Que doía Agora posso pro lado de cá E as mãos também A artrose E tudo Essa perna Eu não dobrava E o mal seu todo agora? Saiu Como é que você andava antes? Eu estava andando Mas eu estava andando Com dificuldade Agora dá o passeio A volta da vitória Aí pessoal Está bailando Na presença de Deus Vamos aplaudir A Jesus Pessoal Eu tenho um recado Importante Que eu vou dar Para você Ele está lá Em Josué Capítulo 6 Eu queria que você Já abrisse agora O versículo É o 9 E eu vou Agora dar esse recado Que é muito importante Isso é para a Hit Também Em nome do Senhor Jesus E Deus vai abençoar Meus amigos Em Josué Capítulo 6 Versículo 9 Está falando Sobre o desfile Do povo de Deus Diante de Jericó Aquela cidade Altas muralhas E grossas Que era um impedimento Para o povo de Deus Chegar a Cadaã Então ali Nós temos O relato Do que aconteceu Quando o anjo de Deus O príncipe Dos exércitos Do Senhor Veio E falou Com Josué 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 estava no pé Da cidade de Jericó E ele chegou E disse Olha Eu tenho dado A cidade Nas tuas mãos Agora você vai Seguir as seguintes Instruções E ele começou A falar E eles seguiram Que os sacerdotes Deveriam ir Na frente Da arca do Senhor Tocando as trombetas Sete Só Eu queria ser Um deles Mas eu também Queria ser O que está escrito aqui Aqui está escrito Da seguinte maneira E os armados Iam adiante Dos sacerdotes Que tocavam As buzinas E a retaguarda Seguia após a arca Andando E tocando As buzinas Que coisa bonita Isso era Uma preparação Para o grande Terremoto Que Deus faria Com as muralhas De Jericó Que estava Barrando o progresso Do povo de Deus Por que Deus Falou isso Eu não tenho A mínima Noção Mas um dia Deus vai revelar Para nós O porquê De uma coisa Tão simples Sete sacerdotes Tocando a buzina Se eu pudesse Fosse escolhido Para um deles Eu ia até Entrar na melhor Escola de música Para poder tocar Da melhor maneira Naquela hora Com todo o gosto Mesmo E com toda a sabedoria Eles tocavam Mas os armados Iam adiante deles Mas não podiam Falar nada Eles estavam armados Armados Com o poder de Deus Só falariam Na hora certa Meu irmãozinho Você que está Sendo armado Por Deus Não fale Porque a sua palavra Pode atrapalhar Deus lhe deu Uma palavra Que ele é uma arma Então você usou Em seguida O demônio vem E provoca Para você falar Uma coisa Às vezes falar Até contrário Ao que Deus Já determinou E você orou Não fale Que Deus vai lhe dar Essa vitória Deixa eu orar Agora em nome de Jesus Nós não queremos Falar ao Deus Até o momento certo Que já falamos contigo Já determinamos Já assumimos Nossos postos E as armas Que o Senhor nos deu Da nossa milícia Não são carnais Ao contrário Elas são poderosas Em ti Para a destruição De fortalezas Eu vou abençoar Todo esse povo Agora e digo Toda a força do mal Todo sofrimento Saia dessa pessoa E não volte mais Em nome de Jesus Amém Passa mais um testemunho Lá de Curitiba Agora por favor Rosana Rosana o que você sofria Tinha problema De esporão no meu pé E dor nas costas Que eu não conseguia Alcançar o pé Você abaixou agora? Abaixei Então abaixa Que eu quero ver Rosana Há quanto tempo Você não fazia isso? Há muito tempo E o esporão O que fazia com você? Eu mancava Então imita Como é que você mancava Imita direitinho Por quanto tempo? Há uns dois anos já Está curada Rosana? Estou curada Vamos dar a volta à vitória? Vem Vem Já está correndo já Pode correr Rosana Não tem mais nada não Amanhã você vai lá Para o parque lá E dá a volta da vitória lá Palmas para Jesus pessoal Glória a Deus Olha Bruna olha Estou ouvindo você aqui Eu ia até chamar Daqui a pouquinho Eu chamo a reportagem lá Vem cá Bruna olha Eu acho que esse nome Não perdeu o poder Desde o dia que você gravou Até hoje Ele continua com o poder Bruna? Continua E vai continuar para sempre E o que essa música Tem feito por esse país? Afora que você tem ido Ai graças a Deus Todos tem cantado E tem entendido Que em nome de Jesus Nós podemos fazer coisas Tão grandes Ou até maiores Do que ele fez aqui nessa terra Como ele mesmo disse Porque há poder Há poder nesse nome Vamos cantar com alegria Deem para Jesus Uma linda salva de palmas As palmas assim ó Declare há poder No nome do nosso Senhor Jesus Creia Nada é maior do que o Senhor Há poder em nome do Senhor Há poder para curar e libertar Há poder em nome Há poder para nos ajudar Só há um Santo nome Que acaba com a dor que passou Jesus é esse nome Que salva a vida do homem Esse nome tem poder Pra fazer a justiça em você Esse nome tem poder E faz o milagre em quem crer Ele é tudo que nós precisamos Para vencer Há poder em nome O poder para curar e libertar Há poder em nome Há poder em nome Há poder para nos ajudar Só há um Santo nome Há poder em nome Que acaba com a dor que consome O poder para nos ajudar Há poder em nome Há poder em nome Ele é tudo que nós precisamos Para vencer Há entre o céu e a terra Uma ligação Que fortalece pra sempre E nossa comunhão Esse nome irá sempre operar Nada o impedirá Nada o impedirá Esse nome tem poder Pra fazer a justiça em você Esse nome tem poder E faz um milagre em quem crê Esse nome tem poder Pra fazer a justiça em você Esse nome tem poder E faz um milagre em quem crê Ele é tudo que nós precisamos Para vencer Vencer Diga Para vencer Obrigado irmãzinha, glória a Deus Praça Campo de Bagatele Estes foram a data, o horário e o local escolhidos por Deus Para a realização do maior evento da história da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo A festa é para comemorar os 40 anos de consagração do missionário R.R. Soares E não tem ninguém melhor para falar sobre o assunto do que o missionário Samuel Coutinho, também ungido no mesmo dia Um dia que ajoelhamos no meio-fio, eu e ele, ele disse assim, o missionário nos consagrar, nós vamos para o mundo todo E Deus confirmou que fomos consagrados e estamos aí Há 40 anos, Romildo Ribeiro Soares era ungido para pregar o Evangelho nos quatro cantos do planeta Desde então, ele vem cumprindo esse chamado e como pioneiro tornou-se um dos maiores evangelistas do mundo Glória a Deus, 40 anos de unção e a responsabilidade é a maior Inglês agora, Fabiano E para prestigiar este grande evento, a Igreja se une como um só corpo E um personagem chamou a nossa atenção O pedreiro Dorival saiu na manhã da sexta-feira e veio pedalando do Rio de Janeiro Especialmente para a comemoração em São Paulo E aí irmão, está cansado? Não, 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 com Jesus Cristo a gente nunca fica cansado Com o coração alegre, os irmãos receberam a boa palavra Nós somos povo de Deus, temos que ouvir para que nós possamos cumprir E se nós cumprirmos, nós vamos viver, vamos entrar e vamos possuir a terra da promessa Que é o Evangelho Se Deus toca no seu coração como tocou no meu Ele me queria na frente desse povão Como hoje está se vendo E eu me entreguei a Ele, me dei e posso dizer a você que valeu a pena Meu irmão, amar a Deus é isto É sentir o toque como eu senti para pregar o Evangelho Como eu senti ainda na minha mocidade Santifique-se Porque sem santificação ninguém verá o Senhor A adoração continua e o poder de Deus se manifesta através dos milagres Eu fui curada dos braços e do ombro, eu estava com muita dor Essa noite eu não consegui nem dormir direito Agora eu posso movimentar eles, colocar aqui Eu sentia muita dor aqui, agora eu não estou sentindo mais essas dores Eu não estava podendo nem movimentar o quadril aqui Assim que teve a oração, graças a Deus, me viu Agora eu estou podendo movimentar, estou podendo fazer isso E agora graças a Deus Graças a Deus Dor nos rins Era muita dor e muitos anos E hoje eu vim crendo no poder de Deus Que o Senhor ia me curar e Ele curou Não podia me abaixar direito porque não dava para levantar Olha aqui, ó, 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 ó Não estava fazendo, não estava Não estava, não estava, ó Ó, ó, tudo Glória a Deus Essa cura eu vim buscar e eu recebi O que eu não podia fazer é isso Isso eu não podia Porque eu tenho quatro, três pinos na perna E tem um fio daqui embaixo E agora eu vim, né, com a bengala Mas aí eu joguei no chão Falei, não vou usar a bengala Agora, para um rei glória de Jesus Eu estou bem, graças a Deus Sob a luz da palavra de Deus Chega o momento de comunhão mais aguardado da noite Acende uma luz Glória a Deus Acende uma luz E deixa brilhar A luz que é Jesus Que a todos pode salvar Ninguém pode esconder Nem não pouco apagar A luz que é Jesus Que a todos pode Salvar Glória a Deus Obrigado Jesus Queridos Vamos abrir a Bíblia agora Em Gênesis capítulo 23 Aqui Deus está falando para Moisés Dizer para o povo Uma coisa muito importante Isso é símbolo do que Deus faria Quando Jesus viesse E nos libertasse do império das trevas Quando a gente aceitasse o filho dele Como o Senhor e Salvador de nossas vidas Então nós estaríamos vivendo Na presença de Deus Aqui diz o seguinte Gênesis 20 É Êxodo Desculpa-me Segundo livro da Bíblia O Gênesis é outro dia Agora 23 Versículo 20 Aqui na Bíblia do Missionário Na página 135 Está escrito assim Eis que eu envio um anjo Diante de ti Para que te guarde neste caminho E te leve ao lugar Que te tenho aparelhado Esse anjo significa O Espírito Santo de Deus Quando Jesus Depois de estar Ter vindo ao mundo Ter feito tudo Que deveria fazer Ele disse aos discípulos É melhor que eu vá Porque se eu não for O outro consolador Não virá O Espírito da verdade Então ele está falando Eis que eu envio um anjo Falando para os realitas E para nós é o Espírito Santo Diante de ti O anjo iria Diante deles Eles não deveriam Temer inimigo algum O Espírito Santo Ele está conosco E vai na nossa frente Para abrir as portas Para nos mostrar O caminho certo E nós não temos Que temer Desafio algum Nem sequer inimigo Então quando Deus Envia esse anjo Diante de nós Meu irmãozinho Ele vem com a missão De nos levar Primeiro É um desafio grande Ele está nos preparando Já nos preparou Mas eu não tenho condição Tenho Se tu me deres condição Eu disse a Deus Quando eu tinha 11 anos de idade Em Cachoeiro De Itapimirim Quando eu vi televisão Pela primeira vez Um dia eu vou estar lá Falando de ti Louco esse menino Filho de um pedreiro Quem ele pensa que é Filho de Deus O homem que Deus usou Era um pedreiro Um homem simples Para me trazer o mundo A esposa dele Também era uma mulher simples Mas Deus sabia Que se eu me dobrasse Ele poderia Me usar mais E eu creio Que nós estamos Só começando Isso é como um pingo No grande mapa Daquilo que nós vamos fazer Então só começando A fazer a obra de Deus E estamos no momento certo Momento de violência Desrespeito Momento de maldade Em que estão matando pessoas Só por motivos fúteis Maus Destruindo vidas Como se houve em tantos países Aí Essa universidade Que os coitadinhos Estão lá se preparando Para a vida Eles chegam e matam Eles como se fossem um mosquito Negócio tão triste Uma coisa dessas Mas é o momento Que nós estamos vivendo Nós não temos que temer A missão que Deus Está nos dando Vamos Vamos fazer E quem se enganjar nela Vai ver que o anjo Vai na frente dele Mas também vai na retaguarda A proteção é completa Não tem inimigo Que vai se suster Ficar de pé Diante do avanço Da igreja Aquele ou aquela Que Deus chamar Apontar E ungir Pode dizer Senhor eu vou Mas fique bastante atento Que tem mais instrução Eis que eu envio Um anjo diante de ti Para que te guarde Nesse caminho E te leve ao lugar Que te tenho aparelhado Preparado O que Deus falar com você Falou É o que ele tem aparelhado O diabo vai usar De todos os meios Para lhe tirar Fascinação da riqueza Pecados da carne Não entre nessas coisas Mantenha-te Guarda-te Puro para com Deus Não deixe nada Lhe tirar Mas eu posso Ter muito dinheiro Mas por que você Precisa de muito dinheiro? Você só precisa Daquilo que Deus Está lhe dando Se ele der Muito dinheiro Você vai ter Esse muito dinheiro Mas se não der Meu irmãozinho Seja aquela pessoa Humilde Que Deus está fazendo Que Deus está preparando Está aparelhando Ele diz Que eu tenho Que te tenho aparelhado O que mais? Agora É isso que é importante Guarda-te diante dele Do anjo E do Espírito Santo E ouve a sua voz Procure ouvir Deus Domingo eu vou vir Na Santa Ceia Eu quero que o Senhor Fale comigo Prepara o meu ouvido Pai O meu estado emocional Meu estado físico Porque as vezes Vocês veem Estar com um problema Intestinal Um problema De pressão Disparo de coração Você nem presta atenção Na reunião Um problema emocional Aconteceu alguma coisa No seu casamento Com seu pai Com seu irmão Com seu vizinho Ou em algum lugar do mundo Você está chocado E você não vai prestar atenção Então comece a orar A partir de hoje Eu quero ouvir A tua voz Ouve a sua voz E não o provoque A ira Ele falou Deus tocou No seu coração Meu irmãozinho Não quero ouvir Mais ninguém Este é o meu filho Amado A ele ouvi Eu ouvi A palavra de Deus Ela falou comigo Então eu não preciso Agora ficar Para aqui e para lá Não provoque Essa ira Porque 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 não Perdoará A vossa rebelião Você sabe o que Que é rebelião Se revoltar Contra a palavra De Deus Segundo livro De Samuel Capítulo 15 Segundo é o primeiro Se não for o segundo Vai o primeiro Não É primeiro Samuel Capítulo 15 Ainda bem que o Samuel Escreveu dois livros Se não O missionário Estava roubado O Saúl Não obedeceu Ao Senhor Deus E aí A coisa ficou séria Para ele E o que Que disse O Senhor Deus Para 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 o Samuel No versículo 23 Primeiro Samuel 15 23 Porque a Rebelião O Senhor Deus A Samuel Samuel disse Para o Saúl Porque a rebelião É como pecado E feitiçaria Ô meu irmão Nunca seja um rebelde Nunca se rebele Mas missionário Eu queria tanto ser Seja o que Deus Que você fosse É ali que você se realiza Não tem esse negócio Eu queria ser Uma vez uma mulher Disse para mim Eu até hoje Eu guardo Eu rio Mas já tem muitos anos Olha Eu queria ser um homem Nem que fosse Uma perna só O que que é Que você está Querer meu irmão Nasceu Macieira Nunca vai ser Laranjeira Nasceu Laranjeira Nunca vai ser Macieira Pode ou perna De jeito que for Você não é Sua natureza É aquela Nasceu Cabrito Nunca vai ser Ovelha Nasceu Ovelha Nunca vai ser Cabrito Vamos voltar aqui agora Guarda-te Porque a rebelião É como pecado De feitiçaria E o porfiar É como iniquidade E idolatria Não porfie Não fica em é Mas tem que ser assim Tem que ser desse jeito Agora vem mais Porquanto tu rejeitaste Rezeitaste A palavra do Senhor Ele também te rejeitou A ti Para que não seja Ele nos fez reis Para Deus Mas a rebelião A porfia Faz com que Deus Te rejeite E você não é mais rei É um Um cão feroz Arrancar os seus dentes O que adianta Um cão sem dente Pessoal Faz nada Você põe a mão Acabou Quer dizer É um leão Desdentado Eu gostei De uma explicação Que eu vi Não Eu acho que não vou Dar isso hoje não Lá na Argentina Sobre a diferença Entre o tigre Lá isso foi o puma E o leão Porque nós somos Os leões para Deus Ele é o leão Disse que o tigre Ele desiste da luta Quando ela é séria O leão não Luta até morrer Eu gostei Eu sou um leão Para Deus Amém Jesus Vou explicar Outra mensagem Voltando aqui agora Foi o pastor Leão O nome do homem É leão Então faz jus O seu nome Que disse isso É Meu irmãozinho Então guarda-te Diante dele E ouve a sua voz E não O provoque A ira Porque Não perdoará A vossa rebelião Porque o meu nome Está nele Acabou Não pode Não pode Perdoar Não é que ele Não queira O anjo Não podia O Espírito Santo Não vai Por quê? Porque o nome De Deus Está nele Isso é coisa séria Curve a cabeça Pai Nós temos Que aprender A ser obedientes Tementes Respeitadores E cumpridores Da tua vontade Deus Quantas vezes Quantas vezes A gente Oh Deus Se deixa levar Pelo inimigo E depois Vem a queda Nós temos Que ser sábios Nos últimos dias E hoje O Senhor Está nos dando A instrução E nós Queremos ser Esse tipo De pessoa Pai Aqui no meio Desse povo Há muita gente Que está doente Enferma E eu vou Abençoar Essas pessoas Agora Em o nome De Jesus Eu repreendo Todo o mal Da sua vida E eu digo Fora Em nome De Jesus E você Diz Amém Daqui a pouco Nós vamos fazer A grande oração Da fé E eu quero Que você seja Abençoado Você de cá Também vai receber Mais uma oração Mas vamos agora A novela Da vida real Por favor Começou assim De criança A gente A gente não foi Tratando E foi se alterando Cada resfriado Que eu tinha Era uma grande Dor de ouvido Não podia falar A própria saliva Que eu engoli Estourava no meu ouvido E eu fui ficando Com um barulhão No ouvido Um chiado Uma irmã Ela disse assim Não, mas eu vou Providenciar Um remédio Que tu vai Aliviar Porque eu chorava Muito com dor E ela pegou Uma colher Assim na cozinha E disse Não, vou aquecer Um azeite Eu vou colocar No teu ouvido Mas estava quente Fervendo Aliviou a dor Mas em compensação Eu fiquei assim Um mês Que eu tinha Minha cabeça Parece que eu ia Pentear o cabelo Era só um barulho Ela se reclamava Bastante A gente estava conversando E no meio do assunto Ela se distraía Com outra coisa Porque ela não escutava Comecei a fazer exames E sempre dava Um probleminha Ele disse Olha, cirurgia Não vai fazer Mas a senhora Com o tempo A sua audição Vai ficar bem Fracassada Ouvido Sempre é uma coisa Que é que nem a visão É mais difícil Da pessoa recuperar Quase muitas vezes Não tem volta Um exame Realizado em 2012 Mostra que a audição De Marlene Está comprometida Nos dois ouvidos Para sair na rua Eu tinha tipo Labirintite A labirintite Se caracteriza Por atingir Estruturas Responsáveis Pela audição E pelo equilíbrio Entre os sintomas Mais recorrentes Destacam-se a tontura E o zumbido No ouvido Depois do passar dos anos Aí que eu entrei Na igreja Comecei a conhecer A palavra de Deus Eu sentia no meu coração Que eu tinha que ser patrocinadora E um dia eu estava entrando No meu quarto Com a televisão ligada E o missionário Disse E você aí Está sofrendo Porque ainda não se tornou patrocinadora E eu me veio lágrimas nos olhos E senti um choque no coração E me escrevi O dia 20 de agosto de 2014 É especial para Marlene Ela marca presença em uma das reuniões de fé Realizada pelo missionário R.R. Soares Em Porto Alegre E quando o R.R. Soares Estive aí Que daí ela sentiu Naquele dia Ela ia ser abençoada E quando ele falou em audição De hoje Para mim mesmo Se eu vir buscar isso Eu quero Eu quero receber essa benção Eu preciso E na hora da oração Assim Depois que eu Eu senti Que parece que aqui A metade da cabeça Não tinha mais peso Sofria de criança Muita dor de ouvido E a minha irmã Colocou um azeite quente Cozinhou meu tímpano Aí eu fiquei com 50% a menos de audição Há mais de 20 anos O doutor falou que cozinhou Cozinhou Porque aí eu fiz a geometria Pouco tempo até Porque se eu tapasse esse Por exemplo Esse aqui eu não ouvia Tapasse esse aqui Eu não ouvia nada Então tapa bem Marlene Eu nasci em Santa Catarina Nasci dia 10 de dezembro Quatro filhos Pequeno Quatro moços Neto tenho dois Esse Deus é tremendo Tá como eu queria Ouvindo bem Me comunicando melhor Hoje realmente A mãe tá curada Não tem mais Aquele problema A gente tem que tá repetindo Muitas vezes O mesmo assunto Eu posso dizer Que eu fui transformada Dos pé a cabeça Com Deus Porque Deus disse Que esse que faço tudo novo Né E ele me fez Ô glória a Deus Pessoal Nosso Deus Ele é cumpridor Das suas promessas E você cumpre A chamada de Deus Eu não quero Ninguém patrocinador Como digo sempre Se não tiver O toque de Deus Mas por que o senhor Então é o dia dos compromissos Eu tô pedindo Eu tô pedindo aos patrocinadores Consagrados 24 horas Por você E o que ficar na sua mão Pro seu banco E depositar E por favor Você que patrocinador Não deixe amanhã De cumprir Esse mês Nós vamos ter mais um feriado Que é no dia 21 E vamos ter um outro No Rio de Janeiro No dia 23 Que é um dia lá De religioso Lá de outra religião E eles não fizeram O dia do evangélico Né pessoal Quando todo evangélico Vai sair seis da manhã E voltar meia noite Evangelizando de casa em casa Aí eles não querem não Não deixem eles trabalhar Que é melhor Eles não podem ficar parados Não que eles vão trabalhar Mais pra Deus Mas vamos fazer um dia O dia do vencedor Pronto Aí todo mundo vai sair pra rua Fazer vencedor Missionário Eu quero ser patrocinador Ligue pra nós agora Pra Rio São Paulo Qualquer lugar do país No Rio o telefone é 2141-3510 2141-3510 Zero prestadora 21 São Paulo é zero prestadora 11 É 3352-5870 3352-5870 E no site é www.ongrace.com www.ongrace.com E no Facebook Missionário Soares Que nunca viu www.ufv.com Barra Missionário R.E. Soares Mas por favor Se você puder Tá com o dízimo atrasado Associado atrasado Vá ao banco e deposite Em qualquer agência do Bradesco Mas eu não tenho um boleto Não precisa Chega ao caixa e diga Eu quero fazer um depósito Para a agência 3378-2 3378-2 Na conta 29315-612 29315-612 Banco do Brasil Muda-se os números A agência É 0101-5 Conta 62-120-X 0101-5 Conta 62-120-X Agora deixa eu Vamos passar logo Abrindo o coração Quero abrir o coração Hoje Em nome de Jesus Por favor Abra o coração Missionário Sou evangélica E tenho uma filha De 20 anos Que também conhece A palavra de Deus Porém Tive um enorme desgosto Ao descobrir Que ela está tendo Um caso Com outra garota Há mais de um ano Foi um golpe Muito grande Para mim E toda a minha família Choro muito E confesso Que não estou Conseguindo lidar Com essa situação Sei que minha luta Não é contra pessoas E sim contra os espíritos Malignos Mas a dor é tanta Que não estou sabendo Como agir Diante dessa afronta Missionário O que eu faço? Às vezes nós não sabemos Como agir Antes da afronta E por isso A afronta chega Se nós Desde o início da fé Fizéssemos O que o anjo Mandou os realistas Fazer O que o Espírito Santo Nos manda Nós não teríamos Esse problema Muitas vezes Nós achamos Que o filho A filha Ah, mas do coração Ele é tão suscetível Ela é tão suscetível A pecar Quanto qualquer outra pessoa Temos que ficar Na presença de Deus E buscar E está acontecendo O erro está em nós Eu preciso buscar a Deus Os filhos são abençoados Dentro do pai Dentro dos pais Então busca Então busca a Deus Agora Chegou o momento De você buscar Você já perdeu A moça Você tem que recuperar Ela não está Nesse problema Ou em qualquer outro problema Quem quer que seja Por acaso Mudou a cabeça Mudou O demônio está tomando conta E a pessoa está Como aquele louco Endemoniado Que às vezes Tinha um momento De lucidez Ele viu Jesus E correu Para adorar Jesus Mas quando chegou Já era um demônio manifestado A pessoa tem um momento De lucidez Deus eu não quero fazer Me perdoa E quando vê Está fazendo Precisa de libertação E Deus pode Dessa libertação Vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor São todos os canais Que mostram Que a criança Precisa ver Então você fica Naquela preocupação Será que ele está Assistindo que não deve Querem ou não Ver se está ali Mudando de canal Passa alguma coisa Aí fica curioso Pega assistir Para não ter essa preocupação Nós tiramos E colocamos Nossa TV E agora estamos Sossegados A gente pode deixar Em casa A vontade Assistindo Vale a pena Porque ela oferece A mesma qualidade Que qualquer outra Oferece Porém com mais qualidade Em canais Qualquer momento Você pode estar ali Preocupado Arrasado Desanimado Você liga ali E está O missionário Dando a palavra Então isso é muito bom Às vezes irmão Nós perdemos Uma batalha Porque não observamos A gente fala Da nossa TV Tem cristão Que ainda não instalou Apesar de milhares Já está instalado E usufruindo Do melhor De Deus A mensalidade Devia ser Três, quatro vezes Mais caro Nós estamos Só com 59 Um quebradinho Por quase 60 canais Isso é uma brincadeira Três adultos Numa lanchonete Estrangeira Hoje Se for fazer um bom lanche Gasta mais do que isso Uma vez só E nós cobramos Por mês Deveria ser Três ou quatro vezes Mais Mais ou menos Como uma vez Aqui na igreja Uma senhora Estava com um problema Muito sério O garotinho De 10 anos Se dirigia a ela Com os piores Palavrões Não dá nem para repetir Coisa brava E ela dizia Meu Deus O que vai ser Do meu filho Meu filho vai ser Um marginal A minha mãe Com 10 aninhos Me traz esse jeito E começou a buscar Deus E o pastor aqui Pediu uma oferta E disse A pessoa que ajudar Eu vou dar Um DVD Um DVD Do Midinho E ela sentiu Deu uma oferta E levou o DVD Chegou em casa Filhinho Eu trouxe para você Um DVD Ah é O que é Desenho animado Eu queria que você assistia Tá bom mãe Colocou lá E foi mais ou menos Meia hora Depois ela viu O que ele repetiu Acho que ele gostou O som vinha lá Terceira vez Ouviu quatro vezes Ficou duas horas Depois voltou Assim Mãe Eu estou pensando Bem Falar palavrão É pecado né Não é coisa boa Não é não meu filho Não vou falar mais não mãe Eu vou para a igreja Meu irmãozinho Que oferta bendita Que ela deu E a gente fala Põe a nossa TV Eu não preciso Precisa Tem coisa boa ali E muita coisa boa Aqui você pega Preencha Eu vou mandar Telefonar amanhã Essa semana Vai ser instalada Só preciso desse papelzinho E de qualquer lugar Telefone para nós Rio São Paulo Rio O telefone é 32 65 50 00 0 prestadora 21 32 65 50 00 São Paulo 2126 5888 0 prestadora 11 2126 5888 O site Nossa TV Nossa TV .tv .br E pode ter certeza Que vai ser uma benção Deixa eu orar com quem está em casa Pai eu prometi E agora vai a minha oração Deus essa pessoa Que está num desespero Muito grande E ela sentiu a tua palavra tocar A fé entrou A benção entrou Com a fé Eu uno a minha fé Com a dela E vou abençoá-la agora Demônio Eu quebro Toda a sua operação Nesta vida E ordeno Saia Em nome De Jesus Obrigado Pai E amém Antes que seja tarde Antes que seja tarde Aplausos